Boa noite, pessoal. Hoje, pra mim, esse sorteio é especial. É especial porque eu conheci as obras da Drica Bitarello esse ano e fiquei simplesmente apaixonada pela escrita dela. E tenho, assim, o imenso prazer de sortear o segundo livro autografado da Saga Radegundi, o segundo livro dela, né, da Saga Radegundi, pra vocês, que é O Fogo Vermelho. Espero que vocês se deliciem tanto quanto eu ao ler esse livro, porque é realmente fantástico. Vamos iniciar. Encerramos os comentários. Temos 100 participantes. Hoje, vamos fazer tudo dar certo, né? Vamos lá. Boa sorte. 73. Número 73. Vamos ver quem é a sortuda que ganhou o livro, os marcadores autografados, o livro autografado e o chaveirinho do Fogo Vermelho. 73 é Maria Alves. Maria Alves. Vamos ver, Maria Alves, se você está. Tá aqui, tá no nosso grupo. Vamos ver se você está. Se você curtiu a nossa página. Tá aqui. Maria Alves curtiu a nossa página. Agora vamos ver se ela se inscreveu. Agora vamos ver se ela se inscreveu no nosso canal. Olha aqui, pessoal. São apresentados apenas os subscritos que partilham as suas subscrições publicamente. Muita gente se inscreveu essa semana, hoje. Mas olha aqui, ó. O último, o mais recente que está aparecendo para mim é de duas semanas. Então, tem muita gente aqui que não está aparecendo, tá? Eu publiquei no canal, na página, hoje de novo, pus o vídeo. A gente põe o vídeo em cada sorteio que ensina como fazer para ficar público, para a gente poder ver vocês aqui. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Se você não estiver aparecendo aqui, você não ganha, tá bom? Então, vamos lá. Meu Deus, me perdi. Maria Alves. Vamos procurar Maria Alves. Vamos lá, Maria Alves. Maria Mendes. Maria Alves. Aqui está. Parabéns, Maria Alves. Você é a felizarda que ganhou esse livro maravilhoso. Porque ele é, tá? É. Eu falo isso porque eu me empolguei mesmo. Eu amei tanto essa saga que eu fiz questão de fazer um booktrail dela. Porque ela é linda. Então, meus parabéns, Maria Alves. Você acaba de levar o livro autografado com marcadores autografados da autora. E o nosso chaveirinho do fogo vermelho. Agora, vamos ao segundo colocado. O segundo colocado vai ganhar um kit de marcadores autografados também pela autora. Mais um chaveirinho do Acruz e Acrescente, que é o terceiro livro da série. E mais alguns marcadores de nossa autoria. Tá bom? Então, vamos agora para o segundo colocado. Boa sorte. Opa! 76. Vamos para o 76. Quem será? O felizardo que vai ganhar esses marcadores autografados e o chaveirinho. Adriana Souza Lima. Adriana Souza Lima. Meus parabéns, Adriana. Vamos lá. Vamos procurar aqui. Tá aqui. Ela tá inscrita na nossa página. Vamos ver se ela curtiu. A Adriana Souza Lima tá aqui. Ela curtiu a nossa página. Agora, vamos olhar ela aqui no nosso canal. Vamos lá. Adriana Souza Lima. Adriana Souza Lima. Você acaba de ganhar o segundo marcador. O segundo colocado, que são os marcadores. Agora, vamos ao próximo concorrente. que vai ganhar um kit de marcadores autografados da autora, alguns marcadores nosso. E o chaveirinho do Reino dos Céus. que é o do book trailer que eu fiz. Vamos lá. Que é o livro 1 da saga. Boa sorte, pessoal. De novo? Não, não, não. Você não pode levar o outro prêmio, não. Só um livro. Só um. Vamos tentar de novo. Já levou o livro. Você tá querendo tudo, né? Mais que coisa. Boa sorte. 85. Vamos ver quem que é o número 85. Soninha Oliveira. Vamos ver se a Soninha... Tá no nosso grupo. Tá aqui. A Soninha tá no nosso grupo. Vamos ver se ela curtiu a nossa página. Soninha Oliveira curtiu a nossa página, bem, ó, desde o mês 7. Então, vamos lá. Você deve estar lá embaixo. Soninha, eu vou começar por baixo aqui. Já tô aqui perto. Vamos procurar a Soninha Oliveira. Soninha Oliveira, Oliveira. Meus parabéns, Soninha. Você é a feliz ganhadora do terceiro lugar. Mais um kit de marcador. E o chaveirinho da saga... Do Reino do Céu, o primeiro livro da saga, Radegund. Tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante. Parabéns, Maria. Parabéns, Adriana. Parabéns, Soninha. E até amanhã. Que amanhã nós temos... Mil beijos de garotos da Tili Go. É isso, né? Mil beijos de garoto. Então, até amanhã com mais um sorteio. Obrigada a todos vocês e boa noite. Bye, bye.